o salve salve rapaziada mais um vídeo aqui no canal mostrando aí mais uma um descuido um vacilo aí desse brother que por ter um carro 4x4 acha que pode passar a enfrentar qualquer tipo de terreno de qualquer jeito é exige aí tô em todo um processo aí né de estado do pneu como o pneu se encontra o tipo de pneu e também a calibragem dos pneus também é um fator primordial que não pode faltar é um 4x4 é dependendo do tipo de terreno que você vai passar veja aí que rapaz aí não tem muita instrução atolou de verdade né veja aí que até tratou aí tá com dificuldade aí em puxar aí né essa essa caminhonete né rapaziada aí tem que ser tem que ter muita atenção né tem que saber o que tá fazendo não é simplesmente que tá dentro 4x4 e achar aquele porque passa nos comerciais ele pode encarar qualquer terreno você tem que saber lidar com essa situação entendeu então o que eu recomendo é que é como sugestão aqui veja aí é quem já pratica esse tipo de de vamos chamar isso aí de esporte né esse tipo de lazer e pega umas dicas aí irmão para não sair aí tentam 4x4 aí e aí achando que de qualquer maneira de qualquer jeito por ser 4x4 ele vai o carro ele vai é passar sem dificuldade né então você pode ter surpresa e desagradável aí como esse brother aí ó veja aí que o carro ele não está parado né o carro está com é com a tração aí ligada tá tracionado com o auxílio aí do cabo de aço aí no trator e mesmo assim tá com muita dificuldade aí de sair dessa situação aí embaraçosa né veja aí que realmente o carro atolou bastante aí e não tá muito fácil aí de sair não viu como vocês podem ver nas imagens tá simples aí não viu vai dar um trabalhozinho aí tá a sair aí do do atoleiro é realmente tá com a frente aí uma frontal aí a parte do do pará-choque aí já encostou na areia aí você dificulta mais porque o carro ele fica meio que apoiado aí né sobre a areia e aí a aderência aí praticamente que nada né com muita dificuldade aí tá aí com muita muito esforço ó veja aí que ele tá com ele tá aí com a tração aí né com reduzido né acionado e mesmo assim tá difícil aí sair do atoleiro né lembrando aí pessoal que isso aí poderia ser pior né além de estar dentro tendo dificuldade aí para sair de sair né esse atoleiro na areia poderia ser pior né maré poderia estar subindo aí tá certo esse rapaz aí esse cara ele poderia perder aí ter um prejuízo aí um prejuízo aí bem maior né então essa área aí não água uma uma essa área aí é uma água uma água parada né se fosse uma água aí é digamos aí de praia maré que vai se enchendo aí o prejuí aí poderia ser bem maior né vai conseguir sair com muita dificuldade né apesar de ainda estar ainda em situação em situação embaraçosa e aí o prejuízo aí não vai ser tanto aí conseguiu aí como dificuldade aí mais e conseguiu sair é isso aí pessoal um grande abraço valeu até o próximo